É Pau É o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa, é a ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira